Olá pessoal da ZADES, como é que vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Estão se cuidando? Estão em casa? É isso aí, eu e as professoras de vocês também estamos, embora estejamos morrendo de saudade, mas estamos aqui preparando atividades para vocês, para a gente continuar juntinho, mesmo em casa. Bem, para as próximas aulas a gente pensou um tema que é muito querido, que a gente adora, que são os animais, e também combinamos que nós vamos ver os animais das vogais, que vocês estão vendo, A, E, I, O, U, e o nosso primeiro vídeo vai ser sobre um grupo, uma classe de animais, dentro da biologia a gente tem várias classes, os humanos são animais também, somos mamíferos, né, que nem os cachorros, que nem os gatinhos, né, somos mamíferos, e o nosso primeiro grupo de animais vai ser as aves. E por que eu escolhi as aves? Bem, é porque a gente tinha vários bichos, né, mas eu estou vendo os animais nas artes visuais com vocês, e nas artes contemporâneas nós temos bichinhos muito adoráveis, né, sendo trabalhado por artistas ao redor do mundo. E nessa semana eu vou mostrar para vocês três artistas, dois deles são brasileiros, e eles trabalham com essa temática, certo? Então vamos ver. O primeiro trabalho que nós vamos ver é do artista estrangeiro, Mark John. O trabalho desse artista é uma crítica a esse desejo nosso, humanos, de querer controlar tudo na natureza. E a enciclopédia tem a ver com isso, é um desejo muito grande de reunir o maior quantidade de saberes possíveis sobre os animais. Então ele fez uma biblioteca de pássaros para pássaros. Como assim, professora? É, repare bem, é um viveiro, dá para entrar e tem pássaros dentro. Então as pessoas podem retirar livros, sentar e ler. Ele diz que são trabalhos criados para quem gosta de demorar longas horas numa galeria ou num museu e ver com atenção e cuidado. Mas eu gosto dessa ideia engraçada de pássaros que podem ler conteúdos sobre eles mesmos. Tem até um livro de psicologia dos passarinhos, olha que legal. O segundo se chama Call Waiting, ou Espera pela Ligação. É do artista brasileiro Eder Santos e tem a ver com a infância dele, quando seu pai criava aves em gaiolas. São projeções com retroprojetor sobre gaiolas ou sobre um enorme prédio. Nessa maior também tem a ver com as aves que ficam sobre os fios de telefone. Será que elas estão esperando que alguém ligue para elas? O próximo trabalho é de outro artista brasileiro, o Valmor Correa. É sobre uma passarinha que saiu daqui do Brasil, de Curitiba, e se perdeu longe, longe, lá nos Estados Unidos. Quando ele chegou lá, ele encontrou uma passarinha em uma biblioteca de passarinhos. Eles guardam os pássaros empalhados para estudo. Claro, eles não matam os bichinhos, né? Eles encontram eles assim mesmo. Mas o bacana é que o Valmor criou documentos para essa ave. Uma identidade e um passaporte. E ele também carimbou a patinha dela como nós humanos fazemos. Olha ali que gracinha. Criou o nome de pai, o nome de mãe para ela. Assim como a gente vai fazendo o nosso trabalho. E aí, criançada, gostaram do vídeo? Dos vídeos, né? Bem, eu adorei. Eu só mostrei para vocês porque eu gostei muito. Agora a gente tem uma atividade que é fazer a carteira de identidade de uma ave. Vocês vão inventar uma ave aí. Não precisa ser uma ave que existe, tá? Vocês podem inventar ela. E, bem, o trabalho de vocês é dar uma identidade para elas. Ela tem que ter um nome de pai, nome de mãe. Eu botei um modelinho ali. Quem quiser pode imprimir. Quem quiser pode fazer tudo à mão com lápis de cor. Pode ficar super bonito. Inclusive, para fazer a textura da carteira de identidade, vocês podem colocar um tecido que tenha uma trama mais grossa. Por exemplo, uma gásia. Aquelas que a gente usa no hospital, sabe? Esse tecido tem uma textura bem legal. para vocês botarem embaixo do papel e passarem giz no final do trabalho. Então, vai ficar bastante legal. Porque a carteira de identidade, ela é um papel especial. Não é qualquer papel que se usa, né? Então, vocês podem fazer as marquinhas, marca d'água, botar uma moeda embaixo para fazer marcas. Certo? Usem a criatividade. Um beijão. E postem para a gente os resultados dos trabalhos, porque nós estamos bem curiosos para ver como é que vão ficar. Até mais! Tchau! E aí Amém.